Música 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 Tchau, marulho, escaravaraí, marulho, tchau. Ele tem a corrida até em cima. Vai ter que ir para correr com ela? Olha como é que é, olha o segredo do sol, olha o segredo do sol, olha o segredo do sol. Olha o segredo do sol, olha o segredo do sol. O segredo do sol, olha o segredo do sol. Ei, aí para dar o vento de fogo, o cara tira a queda. Não dá uma porra, nada para mim, nada. O vento pode estar gerando o jeito de fogo, o cara tira a queda de três. Ele tira, porque ele empatou o da terra. É, a canoa vem, é. De todo jeito aí o cara tira a queda. Vou te dizer uma coisa, essa parte que deu a pena dessa gente. Ah, é que ela já encerra todo dia, tem hora que ela sai que ela para. E aí meu amigo Lu, você tem algum recado para dar aqui uma ideia tapui? Vai ter a revanche, Roberto. Vai ter a revanche, o pano novo já está lá, já botei em pé. Vai ter a revanche. Você hoje, ela é Rafael de Vandelei. Solta em rua, porque a tranca atorou, vô. E a bala aqui tapi-suma até agora não fez nada, vô. Ela bateu o coco aqui, vô. Embaixo tem chuva, eu nunca vi bala atirar. Fiquei com raiva de mim não, vô, meu arraio, meu arraio, vô. Fiquei com raiva de mim não, vô. Ela vai arreinando de só o caralho pra fora, ela. Mas ela tá como vai encostando nela. Oi, já entrou no bolo, viz. Quem? A Divalve. Ah lá, já entrou no bolo ela. Oi, já entrou no bolo, rapaz. Tá entrou com a brincadeira de canoa. Tá entrou com a brincadeira de canoa, rapaz. A canoa já entrou no bolo, rapaz. Tá entrou no bolo, rapaz. Tá entrou com a corrida de canoa. Tá aqui a de macaxeira que desatou o negócio. Essa de macaxeira tá andando demais, viu? Desatou o cordão do macho, tá a de macaxeira aqui. Desatou o cordão do macho, ela arregou o macho do pão de pé. Pô, tá ligado aqui, rapaz. Alô, fala no bolo. Oi, oi, néi. Oi, doutor. Já vou dar baixa. Já vou dar baixa na carteira desse arraio da bala aí. E é o jeito de chorar nos pés do meu arraio e der o meu pra ele votar. Meu amigo, néi, por favor, vote. Velho é que o senhor saiu. Velho é que o senhor saiu falando, deu alegria aí, eu mais. Vote, porque esse seu irmão aí só sabe governar só em Atapu mesmo. Vou dar baixa na carteira. Ele chegou na venda lá em Atapu e Atapu e Atapu e Atapu e Atapu. O senhor tá muito bom, meu arraio. O senhor tá passando Adriano. Aquele que jogava no Flamengo. O senhor tem que se aposentar que tá muito bom. Atapu. Atapu. Atapu e Atapu. Atapu e Atapu. É Atapu. Pegou ela pox, atapu e Atapu e Atapu. . . . . . . . . . do tanque do sarro, só a porra de ser agora, viu? Olha o cara do tanque aí agora. A de baldinho, vem boco, só o caralho de baldinho. A de baldinho ali como vem ali, ó. Vem boco, só a porra de baldinho. Aí é tão, meu filho. Pipita do oi só, viu? O homem mexeu, pipita mexeu, não foi pra frente não, mas só mexeu. Tá roda baixa na carteira de pipita, já não vai arreitar minha bateira mais. Viu, meu carpinteiro? Meu carpinteiro, tá escutando, né? Se eu tivesse assistindo esse vídeo aí, o novo pipita do Tabichão Matão, viu? Não gostou não, pô. Ainda mais que não gostei desse pano não, pô. Ainda mais que não gostei desse pano não, pô. Ainda mais nada muito no branco. Que ele é aquele, ó. Rapaz, é a ditã, é a ditã como vem fazendo agora, a ditã como vem fazendo agora. A ditã já vai dar marulho. Olha, meu Deus, eu tô vendo a carreirinha das duas aí, olha a carreirinha. Dá de tampa ali, marulho, marulho. Um monte de barulho tá dando defeito no caralho. Puxa, agora que ela cochilou, ok? Rapaz, cochilou. Oi, o cara vem aprumado ali, velho, ela vem na bruna da boca. É, é que é o problema, né? A de queca que vem vinha, a de queca. Eu vou diga a você, vem batida que tá meio de fome, né? Quem tem dinheiro pra eu tá corrida faltando. Como é que eu vou dizer a não vai andar? Eu arrumo, só tô com medo de fuga, eu tô fazendo fome pra eu dar fome. Me dá uma paradinha, barulho? É, dá uma paradinha. Boa, viu? Me dá um rim, me dá um... Lá um rim. Lá um rim, me dá um rim. O que é que eu estou fazendo aqui? Você vai me dar um rim. Põe, põe! Põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe! Olha o que tem o pano dali do vinho. A vista que o pano é pequeno vem boa que só é porra. Neto se lascou. Neto com pá apanhou a canoa. Nenhuma carreirinha que a canoa deu. Deu logo fim a canoa Gonçala. Como a bateira vem aí andando que só é porra com pano do tamanho de nada. Esse aqui, né? É esse do paninho preto. Por baixo aí. Qual era o dele, né? Era botar o pano em pé na canoa para ver, né? Não, feito um otário. Apanhou a canoa e deu fim. Só serve para levar fundo. As bateira como vem com o lambu ali, ó. E o pano menor que tem é o dele, pô. É, anda o cara assim, né? Depois que eu lixei a canoa aqui e pintou, Ele queria dar quinhentos reais do Gonçalo. Dá reprimimento do Gonçalo do Sabido. Gonçalo do Simai é uma porra. Um lugar de bodinho vem boa ali. Mas já leva as ferras de bodinho, de bilzinho, ó. Olha o que é corrida, ó. Olha como vem essa próxima. Mas diz o que é isso também. É vazante, meu filho. Vazante é vazante. Quando chegar aí fora. Oxe, Maru já foi para o ferro de maluca. Vamos bater na enchente para ver. Vamos bater na enchente e comer outro, né? Mas não tem enchente não daqui para lá, não. É só vazante, né? É só vazante hoje, né? É só vazante, pô. Amarela hoje quase quatro. Amarela de madrugada foi quatro horas vazando. Ah, pô. Todo centro é bom, né? Vazante. A bala bateu um pouco, Beto está tão bravo comigo, Beto. E aí? A bala bateu um pouco, a bala. Beto está bravo com uma porra, Beto. E aí? 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 É muita da mulher, pô. É muita da mulher. Aí é tapuz. Tá, tá, tá. Tem beijo na boca, tudo sentindo lá. Tu topei com uma bicha para ficar lá, perguntou os caras. E aí? O negócio é lá, pô. Por causa do cara brincar, do negócio que tem mulher. O cara tá... A cara ali já voltou a cara do Panu Preto lá atrás, pô. E aí? E aí? E aí? Filme aí. Filme aí o arraio azarento aí, nego. Filme aí, nego. O arraio azarento. Você que manda, amigo. O arraio azarento é esse daí, Wanderlei. Quando vai atrás, não quebra a bala. Quando vai na frente, bota esse cara para fora. Sem direito a nada, vado. Mas o azar foi vado, que naquele dia não quebrou nada. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que era? O que era? O que era? O que era? Eu pensei que não é esse lixo. Por isso aí agora. Mas o azar é tu, Wanderlei? Tu é uma rádio de caralho de rir mesmo. Arranca, arranca, arranca. Pera aí. Tá bom, pera aí. Calma. É. Mas as que o louco não pula para fora aí, meu filho, é vazio para a gente. Vai, pega. Caramba, moleque. Olha o moleque aí, moleque aí. Quem só entende de bicicleta mesmo. Não tem segredo, eu dou um cartazinho aqui, mas eu não tenho nada. Ah, meu amigo imoleu aí, como é que está aí, tirando uma daí? Ah, porra! Poxa, olha maluca como aprumou para fora, meu filho. Maluca já passou na flota de cara sua, chuva. Não tem quem pegue mais para fora, meu filho. A Miverago anda demais no brando mesmo, a Miverago. Agora a de Macaxeira, também vai bem, a de Macaxeira arreou o material tudinho, amarrou a corda no masto e a badeira deu o caralho para andar. Bom, ela é em primeiro lugar naquela hora, a de ganar vai ser. A de frente, não. É uma cidade, não é? Ela é capaz de comer ela por cu, também. É só sem quebapa, primeiro lugar é maluca, pô. A Miverago anda demais mesmo, tu vem com o brando, hein? A de Diozinho vinha bem, que só a porra de repente aqui deu uma rinada da porra. A de Diozinho vinha virada na porra. A de Macaxeira como foi para fora, a de Macaxeira palinho. Feito um show de ferro agora, pô. A de Macaxeira foi ali, meu camarada, menino! Aqui foi molotipota, não é? A de Cofota como foi para fora, mas depois vai com o bacheteiro, vai com o bacheteiro. Macaxeira! Feito uma macaxeira ali! Essa batida é a nova, tem que tomar a caxeira dele e... É a nova dele e a fita, essa batida anda demais, pô! Essa ele vai lá, né? É uma bela lá, último lá, filma! Tem que filmar porque vem atrás também! Meu amigo Gonçalo, só tem que vender com ator pra comprar paula, meu, porque é um negócio que tá meio feito, senhor. Quer me dar a tora em 5 mil e paula? Eu não vim hoje correndo a paula pra não tirar a alegria, o senhor sabe, né? Eu só acostumava a tirar a alegria. Arran demais, arran demais dela, porque esse pão dela me encheu, pelo caralho, que bebeu. Aqui me refrega, por caralho, molhar o ferrou. Chegou e mostrou o fio, só o fio. Essa badia de pé é muita força. Oi? Essa badia de pé é muita força, gente. Aqui me refrega, por caralho, que bebeu. Agora tá lá, badia. Acabou a badia aí, badia aí, badia. Vai lá, a tua vaqueira não dá muito pota da longa, tá tombendo. Já deu como pegar pra fora aí, né? Ela rencou no bolo, ela rencou no bolo a tua badia. E aí? Tá bom, tá aí, menino. Mesmo agora. Olha, já falou a badia, não fiz a vida, tá? Ela chegou no primeiro aí. Não tem aquele pedaço, não tem as viradas do caralho para fora, moço. Você faz o novo ar, sim. Não, quando a gente pega esse bando, não gostou, rapaz. Vamos trabalhar em uma garçã sobre o outro. O bando vai ligar a furtida, a raia fica furtida. Não sei nem o bando. Não tem o bando não, bando. Meu Jesus, o negócio está testando a bandeira. Está testando o bando, não quer testar o bando. Essa daí é a cara que é em primeiro, né? Daqui para lá é muito comer ainda. Tem muita coisa, muita coisa. Tem uma bordada que um se atrapalha, o outro se lasca. Filme a bala ali, filme, meu Deus, furtura a raia ali. Eita, a corrida de São Pedro. Ô meu arraiveto, ô meu arraiveto. Joga a sua carteira que eu vou dar baixa. Brigadeiro, quando eu fico comigo que ele voltava a bala. A corrida de São Pedro, mas foi o prefeito que fez não, com minha gente. Foi os pescadores que reuniram e fizeram, viu? Esse prefeito, peraí que o prefeito a gente está lascado, a gente vai morrer de fome. Fica com meus amigos de Garassu aí, filme. Está sendo filmado, está sendo filmado. Está sendo filmado, está sendo filmado. Não pode dar brincadeira, não. Só estou rindo aqui, valeu dinheiro. Não estou fazendo isso. É bem vivo, é bem vivo. Dia 5, dia 5 em Garassu vai ter arrevanche. Fale aí a bala. Ele é aqui quando morro para pegar Beto, que ele estava rebolando. E aí, velho, dá um gole aí, velho. Estou tomando uma linha, olha. Estou tomando a minha mão agora. Rapaz, olha a maluca como vem. Olha a flor da canoa como faz. Um dia que a canoa chega, vai aqui, que nem uma lancha. Está bem o rabo de branco. É a badia da gola. Tem que dar cartão que é gola. Olha o que o Marux está fazendo. Olha o que o Marux está fazendo. Está ali. Está doze. O Marux está fazendo muito. O Marux já vai apanhando duas vezes com essa já. O Marux já vai apanhando duas vezes com essa já. O Marux já vai apanhando duas vezes com essa já. De Beto vai ir. Dessa duas vezes já. Ficou. 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 Era o dia de tu descontar. Era o dia de tu tirar o foro de Beto era oi. Ficou. Que ele era o dia de tu tirada, foi esse que foi ele para defender ele. O dia de tu tirar o foro de Beto era oi. Ficou. É o que é o Beto e Beto? Bete do por favor não. Ficou. Não. Tá não. Já tem uma setora, tem uma setora. Que ele ficou? É o que eu fiz. É o que eu fiz, é? Que barra do caralho! Agora a batida de macaqueira é a viola do caralho! Vai tirar a dor, batuí! A batida de macaqueira é a viola do caralho! Caralho, como vai aí? Ela aí é foda! Mistato, ela vai deixar bem! A batida de macaqueira é a correntinha da rua! A batida de macaqueira é a correntinha da rua! Agora se fosse mais derado talvez, é marunho, né? Porque marunho anda muito mais derado! Se botaram nessa correntinha, não era só botar derrota! Não torcei aí com ele não, né? Corria com ele, né? É, era poder com ele! Eu tô vendo, eu tô vendo! Pessoa prova! Pessoa prova! Aí você acha que alguém vem aí, velho? É, uma briga recebando, mas ninguém pega maluca não! É, uma briga recebando, mas ninguém pega maluca maluca não! É, ela não tá destacando nem ela! Ó, vai vim pra mim! E moleu vem bem também! Que barra está na retona, vai? Hum? Em boazinha tô dizendo moleu... Agora essa canoa de Maruca cheia daqui com ela já dá umas três canoas ali dentro da cajeira Tem muita água aí Ficar com uma água pra fora aí A vantagem Maru tem mais de uma chaveira do que ela Tu acha, tu acha? Essa daqui ó Essa daqui pra ver da Maru de manhã Olha a Maru como vai estar próximo da outra agora Vai, Galícia Deu uma rinada agora, foi Foi, muito foi Maru já encostou com essa porra dela agora Tá vendo quanto de Maru já é pequeno, pequeno por carai Que bebeiro por carai tão bem É uma bateria, amiga, ela foi Ela já está chegando de novo, olha aí Ela pegou legal Tem muito Tem muito A portada da retada da batida de Tão vem agora A de Val Olha, vamos lá dar a batida de Valvão agora A gente vai pro cartório A gente vai pro cartório, afinal de papel Agora o senhor sabe, né? A gente vai pro cartório O abatida está pior do que Paula Laiatacui Paula Laiatacui já chegou em quinta E a sua aqui? O senhor está arrumando conta minha e a sua? Vem útil, vem útil Ele está arrumando conta minha Laiatacui A gente vai pro cartório Olha a tela agora Deixa eu chegar lá em ferro Eu roubo a cara de tanto brilho Ela vai com mais bolina, ela vai Vai com mais bolina do carai, pô E ele vai lá pra Vila Vé, pô Se Maru se torcer, Maru se frasca Não vai te torcer não, Maru não vai te torcer não, pô Se ela não trouxer ainda dá pra brincar ainda Ela apanha, é Ela lá vai tá maluca não, pô A maluca vai brilhando demais Tá doido, aflumou no meio do rio, opa ali Eu aflumou, é Eu não sei não, bato Eu não quero te torcer Ah, vai que arrena lá do capai Arrenau, parou, parou, parou Ela não tá no dedo, parou Ela não tá no dedo, parou Ela não tá no ponto laranja, ela não tá no ponto laranja Ela tá no ponto laranja com o bem pra fora Ela já tá muito bem, ela tá no ponto laranja, né? É, ela tá muito bem Essa é a cola do ponto laranja É, parece que é fênix, né? Tem tirada do caralho, o panoelinho vai dar nela A rinou demais, a maré é vazona Vai tirar pra uma parada lá Pai, que maluca que ia agora Ih, é, pera A briga era em Maru também, a briga pra fora Maru está bem, Maru está indo bem também, vilu Maru está bem, Maru está uma bolina arretada Bem, bem mesmo Tá aí, bolina arretada ela tá Se vacilar, Maru já vai dar nela, maluca Vai dar nela, vai com muita barra por cima, não é não, irmão? Vai com muita barra, porra Deixa vacilar aí, pra te ver Um vacilo que der, Lu, o que que eu vacilo? Ô, João, o povo, o Gonçalo, o mamô da minha Olha aquele tudo de voa Mamô da minha lá, eu já fui ele Lá eu cheguei em Quinto, olha aquele, vem o último É, o melhor e último, o melhor dos marcos Mas a pessoa já está na Vila Velha Se ele quiser me dar dele, ia coro na minha troca A gente vai pros cartões, pros papel Não pode pegar, viu? Respe, ó, pros pa. Se se parent動 Vai com muita barra, do arraia vai com muita barra Vamos dar rindo, pega ela, né? Vai com muita barra, Se vai com muito grande arrascalce Vai com muito grande arrascalce Esse é boa mesmo. O outro de trouxer não. O outro de trouxer não. A gente tá acima do banho. Não leva, não leva. Não leva agora. Tem um carro que vai olhar um ferro de uma rua aí. A gente tá aqui lá por fora tá longe. A gente tá passando na barra dela já. Tá lá. Tá todo. Né? Tá todo. Vem a de milhinho. Vem a boazinha, o fone é pequeno. Tá ligado, né? Vem. O fone é pequeno. O fone é pequeno. O fone é pequeno. Vai voltar também. Vai voltar também. Tá. Vai voltar. E ela andou em enchente, está andando no curva duca agora, ela não é.